Se você fizer essa rápida oração do Salmo 14 até o final, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. Se você confiar em Deus e orar com fé, a sua vida nunca mais será a mesma. Qualquer pessoa que orar acreditando em Deus, confiando na presença de Deus, Deus vai derramar uma chuva de bênção, uma chuva de vitória. Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai transformar, Deus vai fazer o impossível se tornar possível na sua vida depois dessa poderosa oração juntamente com o Salmo 14. Eu quero estar fazendo a leitura do Salmo 14 nesse momento que vai dizer assim Diz o insensato no seu coração, não há Deus, são corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem, do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entende nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo, como se comesse pão e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês que querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que esse hão visse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Jacó exaltará e Israel se encherá de alegria. Descansa seu coração, porque você confia no Senhor, a sua fé está depositada nele. Eu tenho certeza que Deus está abençoando a sua vida. Eu quero que você ora com muita fé, porque Deus vai abençoar a sua vida de uma forma extraordinária. Já deixe seus pedidos de oração aqui nos comentários, deixe seu nome e o nome da sua família. Fique em paz, porque você acredita no Senhor, você tem fé no Senhor. Muitas pessoas já não acreditam, muitas pessoas não têm fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se você está orando, se você está buscando a presença do Senhor, é porque a sua fé está ativada. É porque você confia nele e ele vai abençoar a sua vida de uma forma sobrenatural. Eu não sei dos seus problemas, eu não conheço a sua dificuldade. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus conhece todos os seus problemas. Deus sabe de tudo o que você precisa. Então confia, acredita. Vamos orar. Fique até o final para Deus garantir vitória na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai amado, agradecemos ao Senhor, meu Deus, por tudo o que o Senhor fez, meu Pai. E por tudo, ó Pai, que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor tem o melhor dessa terra preparado para nossas vidas, Senhor. Deus, quantas pessoas, meu Pai, precisam de uma salvação. Quantas pessoas, Senhor, precisam de um milagre, precisam de uma cura, precisam de uma libertação, meu Deus. Que o Senhor venha tocar, meu Pai amado, agora, na vida dessa mulher, na vida desse homem, Senhor. Que o Senhor venha derramar, meu Pai, chuvas de bênção, meu Pai. Chuvas, meu Pai, de vitória, meu Deus. Deus, quantas pessoas, meu Pai, já se encontram, meu Pai, deprimidas, Senhor. Quantas pessoas, meu Pai, que a depressão, que a ansiedade, que a angústia, Senhor, tem tomado conta do seu coração. Mas nós buscamos a sua presença, Senhor, porque nós confiamos no Senhor. Nós buscamos, meu Pai amado, Senhor, porque o Senhor é digno, meu Pai. O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, meu Pai. Pai amado, olha aí, Senhor. Pessoas, meu Pai amado, sendo escravizadas, meu Pai, pelo vício do cigarro, pelo vício da bebida, meu Pai. Pelo vício, meu Pai amado, da prostituição e fora, meu Deus. Deus, que o Senhor venha tocar, meu Pai amado. Deus, quantas pessoas, Senhor, estão enfermas nesse momento, meu Pai. Quantas pessoas, Senhor, necessitam, meu Pai amado, de uma bênção sobrenatural, meu Pai, na sua vida, Senhor. Pai amado, responde a oração dessa mulher. Responde, meu Pai, a oração desse homem, meu Deus. Deus, que o Senhor venha trabalhar, meu Pai. Que o Senhor venha agora, meu Pai amado, a tocar, meu Deus, na família, meu Pai amado, desse ouvinte, Senhor. Deus, abençoe, meu Pai, a cada pessoa que está compartilhando essa oração. A cada pessoa, meu Pai, que vai enviar no grupo da família, no grupo do WhatsApp, meu Deus. Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, de uma forma, meu Pai amado, sobrenatural, Senhor. Deus, olha aí, Senhor, essa mulher, ela ora com fé. Esse homem, meu Pai amado, ele ora, meu Pai, porque ele acredita no Senhor, meu Deus. Pai amado, que o Senhor venha fazer, meu Deus, ó Pai. Nesse momento, o desejo do coração dessa mulher, desse homem, meu Pai, se tornar realidade, Senhor. Quem sabe, meu Pai amado, o desejo do coração dessa pessoa é que a sua família, meu Pai, vá para a sua presença. Que a sua família se converta, meu Pai. Quem sabe o desejo do coração dessa pessoa, meu Pai, é uma porta de emprego. É uma porta, meu Pai, na vida espiritual. É a salvação para a sua vida, Senhor. É a restauração do seu casamento, meu Pai. Deus, eu peço ao Senhor, nesse momento, ouve as nossas simples orações, ó Pai. E perdoa de nossos pecados. Perdoa, meu Pai, de nossas falhas, meu Pai. Porque somos falhos, somos pecadores, meu Pai. Mas reconhecemos, meu Deus, que sem o Senhor, não podemos fazer nada. Sem a sua presença, Senhor, não vamos conseguir, meu Pai, vencer. Nessa vida, Senhor. Então, agora, meu Pai, restaura nossas forças, meu Pai. Deus, quantas vezes, meu Pai, se sentimos fracos, se sentimos, meu Pai, desanimados, Senhor. Quantas vezes, meu Pai, que o Senhor segurou pelas minhas mãos, meu Pai, e garantiu vitória na minha vida. E garantiu vitória, meu Deus, na vida da minha família, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a cada família nesse momento. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a cada local de trabalho nesse momento, Senhor. Deus, ó Pai, talvez o inimigo tenha se levantado lá no local de trabalho dessa pessoa. Mas eu cramo ao Senhor nesse momento. Eu busco ao Senhor nesse momento, ó Pai. Repreenda, meu Pai, toda a muralha. Repreenda, meu Pai, toda a investida, meu Pai, do adversário. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, Senhor. Mas sim, meu Pai amado, contra o dominador desse mundo, Senhor. Contra o inimigo de nossas almas, ó Pai. O diabo, meu Pai, que ele é furioso, querendo nos atingir, Senhor. Deus, que o Senhor venha agora, meu Pai, a libertar pessoas dos vícios, meu Pai. Quantas pessoas, meu Pai, estão viciadas no cigarro. Quantas pessoas, meu Pai, estão viciadas na bebida. Estão viciadas, meu Pai, nas drogas, Senhor. Eu cramo ao Senhor. Eu busco a sua presença nesse momento. Para o Senhor libertar. Para o Senhor transformar. Para o Senhor agora, meu Pai, arrancar tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai. E colocar a bênção e colocar a vitória, meu Pai. Onde o inimigo queria colocar, Senhor, o divórcio. O inimigo queria colocar a separação, a morte, a tristeza, a angústia, a ansiedade, a crise do pânico, Senhor. Que o Senhor venha colocar a bênção, vitória, salvação, libertação, amor, meu Deus. Que o Senhor venha fazer, meu Pai, algo sobrenatural, meu Pai, na vida dessa mulher, dessa irmã querida que me ouve. Desse irmão querido, meu Pai, que faz essa oração junto comigo, Deus. Que o Senhor venha agora, meu Pai, a dar direção para essa pessoa. Deus, esse homem, essa mulher, ele precisa de uma direção, Senhor. Talvez essa pessoa não saiba qual atitude vai tomar, Senhor. Mas eu cramo ao Senhor, dê sabedoria, meu Pai. Dê direção e confirma a vitória, confirma o milagre, confirma a bênção, meu Pai. Faça, meu Pai, dessa família, canal de bênção na sua presença. Eu vou deixar passando aqui uma oração do Salmo 91, muito abençoada por Deus. Clique aqui para Deus abençoar.